Música 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 Vamos mostrar a equipe nossa aqui, né? É, tá boa Apenas aquela camisa, meu amigo, aquela camisa que é feia Pois é Vem, vem, vem aqui É, olha aí o cachorro, tudo faz parte, né? Faz parte É Vito é a madrinha dele Não, cara, que proveita Aproveita a fazer de plataforma Música 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 Amém. 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 Amém.